É Homer Multimarcas e é Homer Barra Funda diretamente aqui, olha, tem muito, muito carro, não tem não? É isso daí, e é o grande fechamento do ano de 2002 aqui na Homer Barra Funda também. Então o que a Homer fez? Abaixou seus preços e ela quer vender o melhor pra você. E eu quero saber essa história da taxa, tá cobrindo taxa? Garantindo a menor taxa de São Paulo pra você que quer financiar o seu veículo e a partir de 10% você tá comprando... É isso mesmo, e uma CNQ? RX-Z 2.0 2000 completa mais som e mais rodas de miga leve por apenas R$ 25.400, você vai levar esse veículo. Mas é muito bonito. Tá muito bonito e aproveita, leva um carro mesmo pra passear com a sua família Currier, ótima na estrada e na cidade. Olha aí, pra você poder trabalhar, é, não é? Pra você passear, Currier 1.6 2001, direção hidráulica, mais vidro elétrico, trava elétrica por apenas R$ 15.900, tá prontinha pra você passear ou pra você trabalhar. Você entendeu a história do financiamento? Venha, venha, venha pra cá que tem muito carro, vamos entrar, vamos mostrar. Olha o que tem de carro aqui na Homer Barra Funda, agora tem o Costa, o Costa tá bem bonito, é uma ótima opção pra você. 2001 com ar-condicionado, ainda pra você nesse verãozão, por apenas R$ 12.400, e lembrando pra vocês, veículos da Homer são veículos revisados e até um ano de garantia em território nacional. Venha, eu pensei um pouco mais, e agora uma opção, agora na Brava? SX 2002, completa mais vidro elétrico, mais som, por apenas R$ 25.200, e tenho várias opções nessa faixa de preço. É, Homer, aqui na Barra Funda, na Maquia São Vicente. R$ 1.930, junto com o viaduto Pompeia. Telefone. R$ 6911, R$ 6777. E também tem na venda donatória, agora esses preços aqui, Homer Barra Funda. Venha.